Estou guardando o que há de bom em mim Para lidar quando você chegar Toda a ternura e todo o meu amor Estou guardando pra lidar E toda vez que você me... A minha vida quero lhe entregar E em cada beijo certo ficarei Que você não vai me deixar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Só vejo a hora de você chegar Pra todo o meu amor poder mostrar Mas quando eu me peço de olhar Não sei se vou poder falar Não sei se vou poder falar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Só vejo a hora de você chegar E agora que está perto o dia de você chegar E agora que está perto o dia de você chegar Em mim Estou guardando o que há de bom Em mim Estou guardando o que há de bom Em mim Estou guardando o que há de bom